Olha aí, vem pra rede mais supermercados É seu dia de sorte e você não pode perder A cada cem reais em compras ganha uma raspinha E um vale em compras você pode receber Caso você não ganhe tem nosso sorteio Sai toda semana é prêmio de montão Pode ganhar até um ano de mercado E muito mais pra sua satisfação Mais sorte aqui! E mais economia Vê se cola aí! Que hoje é o seu dia! Vem pra rede mais, vem pra rede mais Vem pra rede mais supermercados Vem pra rede mais, vem pra rede mais Cola aqui pra concorrer Vem pra rede mais, vem pra rede mais Vem pra rede mais supermercados Vem, vem, sorte todo dia!